Os cães são animais adoráveis e leais, e existem muitas raças diferentes em todo o mundo. Alguns desses cães são tão grandes que podem chegar a ser impressionantes e até assustadores. Neste vídeo, o Nerd Animal TV vai explorar as maiores raças de cães do mundo, desde os gigantes gentis até os gigantes intimidadores. Vamos começar logo com o óbvio, o primeiro da lista, o São Bernardo, uma das maiores raças de cães do mundo. É de origem suíça, foram bastante utilizados para resgatar pessoas na neve. É um animal alto, em média de 70 a 90 centímetros e peso médio de 60 a 80 quilos, além de ter uma personalidade calma e amorosa. O dogue alemão, também conhecido como Greek Dany, é de origem alemã. Eles foram criados para caçar javalis. Eles têm altura média de 75 a 85 centímetros e peso médio de 50 a 90 quilos, também possuem personalidade gentil e amigável. O mastiff tibetano, uma das raças mais antigas e raras do mundo. Tem sua origem no Tibete, foram bastante utilizados para proteger os monges e suas propriedades. Esses caras têm altura média de 66 a 76 centímetros e peso médio de 55 a 90 quilos, além de uma personalidade protetora e independente. O cão de montanha do Espirineus, uma raça grande e peluda que tem uma história de pastoreio, é de origem francesa, foi criado para proteger ovelhas e outras criaturas. Sua altura média fica em torno de 70 a 80 centímetros e peso médio de 70 a 80 quilos. A personalidade do animal é bastante inteligente e afetuosa. E por fim apresenta um cão de origem canadense, o Terra Nova, uma raça grande e poderosa de cães que são conhecidos por sua habilidade de nadar e resgatar pessoas. Foram utilizados para resgatar pessoas no mar. Tem uma altura média de 70 a 80 centímetros e peso médio de 50 a 70 quilos, além de sua personalidade gentil e amorosa. Em conclusão, existem muitas raças de cães grandes e impressionantes em todo o mundo, e cada uma tem sua própria história e personalidade. Apesar de seu tamanho, esses cães podem ser gentis, amorosos e leais companheiros para aqueles que cuidam deles, bem diferentes daqueles que são pequenos e extremamente raivosos, ou pelo menos pensam que são.